Olá, meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura em tecido e crochê, e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês mais um pouquinho aí da minha organização, mas a mesa continua a bagunça, olha como está. Mas eu tô procurando organizar, né, pra eu poder trabalhar aqui com mais... é qualidade mesmo, né, pessoal, de espaço, eu não gosto de muita coisa entulhada, assim, muita coisa junta, eu prefiro trabalhar com espaço, assim, meio que mais, vamos dizer assim, vazio, tá, visualmente falando. Então, eu tô aqui produzindo o que tá dando pra produzir, e lá no meio dos meus barbantes, eu consegui aqui produzir alguns tapetinhos, tá? Então, eu usei todos os cones abertos que eu tinha, me sobraram apenas esses cones aqui, e dois cones fechados que eu não vou abrir, tá? Eu vou deixar aí pra um próximo trabalho, eu só vou, eu posso comprar, vou comprar cores que combine com eles, pra eu poder tá montando aí, de repente, um jogo, né? Sobrou também, olha, aqui no meio, deixa eu ver aqui, esses, esse pouquinho aqui, olha, tá bem pouquinho de peludinho, no tom desse pink e desse lilás aqui. Então, eu vou ver se eu consigo fazer com esses cones aqui, juntando com o peludinho, se dá pra fazer alguma coisa. As cores não vão combinar, eu sei, mas eu fiz de uma maneira bem despretensiosa aí, eu não quis, assim, botar bem certinho, mas na medida do possível, pra também não ficar tão estranho assim, né? E que combine, eu sempre procuro, pessoal, ver, assim, o que que pode combinar dentro da casa do cliente, né? Então, quando eu vou fazer, assim, por exemplo, coisas assim, pra cozinha, eu vou muito, assim, em lojas de departamentos, na parte da cozinha, eu olho muitos móveis de cozinha, tem pessoas que não ligam muito pra combinar, mas eu procuro sempre colocar também cores que sejam mais vendáveis, mais fáceis de sair, que case, assim, pra qualquer cliente, ok? Então, nas minhas sobrinhas, eu consegui montar aí mais ou menos uns oito tapetinhos aqui, tá? Porque eu já tinha feito, né, alguns jogos e me sobraram bem pouquinho barbante. Então, olha, eu consegui produzir esse lilás aqui, olha. Aí lá no saco lá tinha essa flor aqui, eu coloquei essa flor rosa aí e essas duas folhinhas que já estavam lá prontas. Então, eu fiz esse, né, um tamanho, pessoal, tá padrão, tá? O tamanho aqui do meu tapete. Produzi esse aqui vermelho com salmão. Esse daqui, pessoal, é barbante número seis, tá? E eu vi que eu não gosto muito de trabalhar com seis pra fazer tapete, coisas pra colocar no chão. Principalmente se os pontos forem um pouco, assim, mais vazados, tá? Quando é com o pontinho bem fechadinho, tudo bem. Aí é legal, porque o trabalho fica bem mais encorpado. Mas pra pontinho, assim, mais aberto, eu prefiro o oito, tá? Mas esse eu fiz com o número seis. Fiz esse outro aqui, olha. Eu tinha já pouquinho... Esse aqui é o mostarda, né? Já tinha pouquinho mostarda, eu coloquei mostarda com salmão. Aqui a cor tá bem clarinha, mas ele é um pouquinho mais escuro. Com roxo e vermelho, tá? Bem simples. É o que se tem aí muito na plataforma. Então, foram desses modelos que eu fiz aqui, né? Não arrematei ainda os fios, mas é o que eu produzi. Então, olha, esse aqui que foi no cru, que eu já tinha aí o mais ou menos meio cone daquele big cone que eu tinha comprado. Aí tinha ainda meio cone ainda daquele. Aí eu produzi esse aqui. Um roxo com um pouquinho de rosa. Uma cor mais escura de rosa também, né? E montei esse. Montei esse aqui também. Esse daqui eu já coloquei aqui o mostarda com cinza e cru e roxo, tá? Fiz essa combinação. Fiz essa outra também, né? Praticamente a mesma, sendo que esse aqui tinha um pouquinho mais de cinza. Então, eu consegui colocar mais uma carreirinha de cinza aqui, tá? E fiz esse aqui também. Esse tom de vermelho. Só que aqui dá uma mistura, olha. Pra cá, ele já tá mais mostarda. Aqui, cadê? Aqui, olha, já é mais um amarelo, tá? E aqui é um mostarda. Aí tinha um pouquinho de cinza, olha. Que eu coloquei lá, ó. Aí aqui já mais um rosinha claro, tá bom? Aí eu fiz essa combinação aqui. E por último, essa combinaçãozinha aqui de rosa claro com rosa escuro, tá? E cru também, que eu coloquei aqui no meio, tá bom? Então, eu vou agora produzir mais um tapetinho, vou ver se vai dar aqui pra fazer aqui com essa quantidade de barbante aqui que eu tenho. E não vou abrir aqueles dois barbantes lá, eu vou deixar eles guardados, tá certo? Então, esse foi aqui o vídeo pra mostrar pra vocês aqui como que eu tô organizando aqui o meu espaço de trabalho. Então, a mesa cheia ainda de bagunça, né? Mas eu já vou dar um jeito nela, porque não adianta eu guardar, pessoal. A ideia não é guardar, é eu me desfazer daquilo que... Então, tem que estar aqui nos meus olhos pra eu ver como que eu vou fazer, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Sem me esquecer, pessoal. Se você está aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá bom? Nos ajude aí a estar crescendo, a estar divulgando o nosso trabalho. Você que já está aqui comigo há um tempo, né? E está assistindo, deixa o seu joinha também, tá bom? Pra ajudar a gente aí a crescer e a divulgar mais o trabalho da gente. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada aqui por você ter assistido, por você estar aqui com a gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!